Vamos para o início do jogo, amigo torcedor. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A bola está rolando no estádio do Souza, estádio Francisco Vazquez. Um jogo decisivo para o Leão. O Leão pode voltar a uma semifinal do Campeonato Paraense nesta manhã de domingo. A bola já está batendo na bola, escorregando o Gustavo. Deixou de graça, olha o Jaime, ajeitou, bateu, cruzado, afasta a zaga do Leão. Bruno Costa tirou, insiste a turna, bola perigosa, chega de novo a zaga do Leão, tirando com o Eric. O Fé foi desarmado, o Juan Café insiste novamente, a equipe da turna. Thiago Bagage vai no fundo, fez cruzamento, chegou o goleiro, bateu na bola, ela saiu pela linha de fundo. Para Wesley, Wesley deixa para Marlo. A turna vem de novo, olha o chute do Marlo direto para o gol, direto para fora. Francisco tentando mais um contra-ataque, vamos ver se acerta agora o passe, Emerson. Coloca, deixa para o Edigo, opa, foi escorado pelas costas. O juiz disse que foi fora da área, mas a falta está marcada e é perigosa. Olha aí, está dentro da área. É muito pênalti, meu amigo. Dentro da área, a falta foi marcada e marcou fora. Se ele marcou falta, era para marcar pênalti, então o nosso voto está funcionando. O nosso voto está funcionando. Vamos para a cobrança da falta, a falta foi dentro da área e o juiz puxou e colocou fora. Tentando confundir o adversário, três posicionado para bater na bola. Bola rolada, Emerson em cima ali da zaga, o cara não deu ali. O cara rolar a bola, o Gabriel já estava em cima, era para ter mandado voltar. Mas olha o lançamento, perigoso na área. Chega o goleiro Iago Reis. Foi um erro absurdo. Porque se é para marcar a falta, ele tinha que ter dado o pênalti. Olha de novo, olha o lance de novo, para a galera tirar sua conclusão, o lançamento. Olha o Edigo. Dentro da área, ou em cima da linha. Mas em cima da linha é pênalti. Em cima da linha é pênalti, é. O Norte, barreira do São Francisco formada, falta cobrada, direto para o gol, direto para fora. Olha o São Francisco, a bola sendo lançada aqui pelo lado direito. Lá vem Ramonzinho, vai bater, cruzando, afasta a zaga. Ainda não passou o perigo, chega o goleiro. Mete ali a mão na bola, deu um soco, Iago. Aço, como diria o Cartola, entendeu? Lá vem o São Francisco, lá vem o Juan Café. Já deixou o primeiro na saudade, vai fazer cruzamento na porta do gol. A bola passando ali por trás. Mas era para cartão, Mariano. Emerson na cobrança da falta, direto para o gol, espalmou o goleiro. O cara ainda é a audiência de vocês. No momento que ela vem atuando, Thiago Bagagem cruza essa bola na área, na busca do Chula. Sai, Gustavo. A bola volta Jaime de cabeça para fora. Teve um espaço para chegar. Lá vem a cobrança do tiro esquinado. A bola é desviada com o Marlo pela linha de fundo, é tiro de meta. O estado é habilidoso, ele tenta passar, tenta jogar ali com o Chula. Afasta a zaga do São Francisco. Vem Ramonzinho. Deixando ali para a Maura Juruteua. Chegou, jogou na bola e a bola vai pela linha de fundo. Mas foi um lance perigoso do Mauro, né? No passado foi o grande destaque do time azulino. De longe, Thiago bateu firme o goleiro Gustavo. Caute a estatística do jogo e volta. 36 minutos, olha o lançamento agora no ataque da equipe do São Francisco. A bola sobrou, o Juan Café, o Bandeira já marcou impedimento. Lançamento aqui para Marlo. Vai fazer o cruzamento na entrada da grande área. Bola perigosa, o chute. Gustavo chegando para fazer a defesa. Já estava impedido o atacante da turna. Novamente no meio de campo aí. Lite do Norte. Bola chegando ali para o Germano. Foi no fundo, Germano deu o corte. Mais um, bateu para o gol. A bola passa com perigo pela linha de fundo. Viu o São Francisco roubando a pelota. Mauro a Juruteua. Contra-ataque para Ramonzinho do jeito que ele gosta. É veloz o Ramonzinho. Olhou, cruzou, cruzou Mauro. Jogou por cima. Sem perigo nenhum o cruzamento do Ramonzinho. Agora o lançamento para o Germano na frente. Caiu o jogador da turna. Vem ali o goleiro para fazer a defesa. O Jaime caiu na área. Olha lá, vem Emerson. O Sergipano, Emerson puxando o São Francisco no contra-ataque. Lançamento para o Edigo. Penetrou, bateu para o gol. Bateu fraco. Chegou o goleiro para fazer a defesa. Iago Reis. Fala com o jogador Requião. O Thiago Bagagem tentou ali no comando. Caiu o jogador que é o Wander. Lá vem o São Francisco. Na velocidade do Edigo. Ele limpou. Olha o chute de longe do jogador azulino. Estava adiantado lá. O Iago tentou surpreender o goleiro da turna. Perto da cozinha. Suja sempre o avental. Olha o lançamento perigoso na área da equipe do São Francisco. Quem sobe? A bola vem na área azulina. Vem Gustavo Chaves. Recuou e fez a defesa. Entrega novamente para Germano. Vai fazer o lançamento nas costas da zaga. Olha o Chula. Penetrou. Cruzou. A bola passa e sai pela linha de fundo. Olha o Camilo. Deixou a bola passar. Bola girada. O chute. Chula na trave. Na volta. A bola sai pela linha de fundo. Evita a saída. A marcação ali. Chega com o Bruno. Lançamento na área. Chegou batendo na bola ali de cabeça. Renan na frente. Vai trabalhando com o Gabriel Furtado. Rápido. Habilidoso o Gabriel. Atravessou a bola. Deixou para o Germano na porta do gol. E a bola chega. Chega o goleiro Gustavo Chaves para a defesa. Conseguir. Olha o lançamento do Germano. Para Gabriel. Limpou. Vai bater para o gol. Saiu da marcação. Ainda Gabriel. Chutou. Faturou. Gol. Da Tuna. Gabriel Furtado. Gabriel Furtado. Ele veio trazendo a bola. Ganhou do Eric. Saiu da marcação. Veja no replay. Aí bateu. Jogou no fundo do gol. No cantinho. O goleiro Gustavo foi, mas não deu. Gol da Tuna. Na marca de sete minutos do segundo tempo. Estamos juntos. E são lindos do campeonato. Olha o Sofresi chegando. Olha o PH. Falta. Falta. Em cima do PH. Na entrada da área. Cartão amarelo para o Wesley. Segue aí Wesley. Tiago. Segue aí. A falta vai ser cobrada. Uma falta perigosíssima. O juiz autorizou. Negueba. A bola estourou ali na barreira. Vocês estão tentando Negueba para Emerson. Entrou na área. Peretrou. Emerson vai empatar. Bateu. Salvou o goleiro na volta. Para fora. Para fora pela linha de fundo. Emerson. Com cinco. Cinco mil e trezentos. Dispositivos. Olha a bola sobrando. Oh, PH. E olha o Negueba. Tocou no PH. PH. Entrou na área. O PH. Opa. Peralti. Peralti. Peralti para o Leão. Peralti para o Leão Santareiro. Peralti para o São Francisco. A cobrança Negueba. O juiz autorizou. Negueba na bola. Gol. É do São Francisco. É do Leão Santareno. É do Leão do Tapajós. Veja no replay. De pênalti. Negueba. Ele veio firme. Bateu forte. O goleiro foi. Mas não deu. Bola encheu a rende adversária. Chute forte do Negueba. Vibração da galera azulina no Souza. Indo a semifinal com esse resultado. Mas tem jogo. Tem John Kennedy de pé direito. Ele bateu para fora. Emoção. Tem Bruno Costa que bate de pé direito. Para fora. Tenta a jogada. A bola volta. Chute. A bola vai para fora. Vai para fora. Vai para fora do Thiago Bagagem. Emerson. Sozinho. Ele e o Dedé. Ele vai para o Manamana. Ele tenta ir para cima. Olha o São Francisco. Olha o Emerson. Nada. Dedé protege. A bola não sai. Ramonzinho. Emerson. Escanteio. Jogo no lado direito do ataque para Wander. Levantou Wander. Dedé para fora. Olha a Tuna. Tenta levar para os pênaltis. Tenta a jogada. Trusamento para o meio. O gol da Tuna. Passe. Ninguém toca nela. A loucura. O Marlon bate o lateral. Bola raspada. O chute. Gustavo. Gustavo sai de tudo. Quer jeito para defender. Tem pressa a Tuna. Lança essa bola na área. Dedé subiu. E o Gustavo. Olha a Tuna. Wander. Erra o passe. Olha o contra-ataque. Belete. Olha o Belete. Entra na área. Belete. Bateu. Iago. Iago. Está valendo tudo isso. Belete. Marcaram por dois. Ele segura a bola. Briga. Marlon. Ele não deu nada. Ele não deu falta. Tabela. Qual é que sim? Uma boa tabela. Olha a Tuna. Pode sair o gol. Em cima do Dedé. O chute. A bola volta. Olha a Tuna. Bateu do trusamento. Levantou na área. Gol. Gol. É. É da Águia. É da Tuna. É de um time que entra para a história. É de Leandro Cearense. Ah. Alerta de pênaltis. Gol da Tuna. Na última bola. Ah. Tuna tem dois. O São Francisco tem um. Que é isso que acontece aqui no Souza, meus amigos? Olê, 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 olá. Tuna. Tuna. Respeitem a bicampeã do Brasil. Vai terminar. Teremos pênaltis no Souza. O juiz autoriza. Renan no capricho. Defendeu o goleiro. Marlon autorizado. Vai perder hoje. Vem para a cobrança. Olha o Marlon. Gol. Gol da Tuna. 1 a 0. Com Diego Borges. Vai ser autorizado. Diego Borges. Defendeu o goleiro. A Tuna pode abrir 2 a 0. Vem Tiago Bagage. O juiz autoriza. Ele vem para a cobrança. Gol. Gol da Tuna. 2 a 0. Pênalti. Pênalti. Negueba. Gol. No meio. Com tranquilidade. Germano partiu para a bola. Gol da Tuna. 3 a 0 para a Tuna. Germano. PH. Goleiro no meio da meta. O juiz autoriza. PH. Gol do Leão. Bateu forte no canto. São ali o Pedrinho. O juiz autoriza. Vem Pedrinho para a bola. Olhou. Calculou. Colocou. Vamos. Tuna classificada. Gol da Tuna. Pedrinho. 4 a 2 nos pênaltis para a equipe da Tuna. A Tuna avança. Vai para as semifinais. O São Francisco vai disputar a Copa Grão-Pará. Juntamente com Santa Rosa e os desclassificados dos confrontos entre Caetê e Águia, Paysandu e Bragantino. Acabou, Paulo. Acabou. O São Francisco, o Leão Azul Santarino no campeonato para chegar às semifinais.